Oi crianças, adivinhem quem chegou? Sim, sou eu, o Bob! Venham até a rua da aprendizagem com o Bob! Olá crianças, eu sou o Bob e o trem, o vosso DJ e anfitrião. Bem-vindo ao nosso show nos fonemas! Nossos participantes neste show são as letras do alfabeto, não é legal? Elas vão cantar, dançar e nos ensinar sons que começam com as letras. Agora, digamos um grande oi e deem as boas-vindas aos nossos maravilhosos juízes! Vocês estão prontos, juízes? Sim, Bob! Mágica e mística! Ela é a maravilhosa Senhorita M! Má, 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 vamos pegar esse zumbido Para a batida do tambor, vamos cantar no ritmo Má, 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 vai ser divertido, sim, vai ser divertido! Um esfregão limpa o chão e dá um brilho lindo As árvores, eles costumam balançar Macacos gostam de balançar e brincar Ma-ma-macacos, ma-ma-macacos São uma enxurrada de cores Aranas voam perto e longe Ma-ma-macacos, ma-ma-macacos Magia é sempre muito divertida Eu me pergunto o que está por trás da cortina Ma-ma-magia, ma-ma-magia A senhorita M tem um gato-gato Que gosta de se sentar em uma esteira Ma-ma-mac, ma-ma-mac Meu outro pet é pequeno e peludo Um gatinho que adora fugir Ma-ma-mouse, ma-ma-mouse A lua no céu brilha à noite Desaparece na luz da manhã Ma-ma-moon, ma-ma-moon Uma sereia no mar É linda como você pode ver Ma-ma-mermaid, ma-ma-mermaid Doce sabor da manga Me faz querer dançar o tango Ma-ma-manga, ma-ma-manga Ma-ma-ma-ma-ma-ma Ma-ma-ma-ma-ma Isso foi muito divertido Sim, muito divertido Ma-ma-manga, ma-ma-ma-ma Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Isso foi mágico Juízes, podemos ser as pontuações, por favor? Maravilhoso Magnífico Impressionante Magnético Memorável Obrigado, senhorita M e juízes Estaremos de volta em breve Com o doce som de outras letras do alfabeto Até então, au revoir Ei, crianças Assistam a este vídeo novamente E contem o número de palavras Que começam com a letra do alfabeto Neste episódio Não se esqueçam de colocar as vossas respostas Na caixa de comentários abaixo Obrigado Tchau 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 Amém.